Teus sinais Me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Seu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque de menor eu te conheço Quando chove, quando faz frio Outro plano te devoraria Tal Caetano a Leonardo DiCaprio É um milagre Tudo o que Deus criou foi pensando em você Vendo a minha lágrima fez o dinossauro Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber nem te julgado a solidão Mas quer saber se eu quero outra vida Não, não, não Sem contar os dias que me faz morrer Sem contar os dias que me faz morrer Sem contar os dias que me faz morrer Seu olhar não me diz exato quem tu és Seu olhar não me diz exato quem tu és Mas por dentro eu te devoro Seu olhar não vem dizer exato quem tu és Pensa assim eu te devoro Te devoraria qualquer preso Porque te ignoro e te conheço Quando chove, quando faz frio Noutro plano te devoraria Calcaitano, aleonado de cápiro É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha lástia, fez gilisópolis Ele pensaria nada, fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te julgando a solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, 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 não Não Eu quero mesmo te ver pra esperar Me esperar Te devorar você Eu quero mesmo te ver pra esperar Me esperar Te devorar você Eu quero mesmo te ver pra esperar Eu quero mesmo te ver pra esperar Me esperar Te devorar você Eu quero mesmo te ver pra esperar Eu quero mesmo te ver pra esperar Eu quero mesmo te ver pra esperar